Bancada parlamentar, o senhor vai ser foco, ato velha de sistema teste, candidato trabalhador Sira, Bahia Austrália. Além de nele, preocupamos com a nova Ossang, que é candidato trabalhador Sira, selo, tuir teste, saúde. E a debate especialidade, o orçamento, o senhor se foco, membro do parlamento nacional Sira, que esteu na vara, com o novo processo de recrutamento, candidato trabalhador Sira, ato vai serviço e Austrália. O deputado bancada, senhor T. Domingos Lemos, o Sousa Fope, ato esclarece ao público o novo processo de teste físico, que durante essa preocupação, o jovem Sira... O deputado do Partido Democrático, Adriano do Nascimento, questionou com a nova Ossang, que é candidato trabalhador Sira, ato vai ter teste, saúde. O esclarecimento, colo na va, candidato trabalhador Sira, ato vai ter teste, saúde, saúde, saúde. A TAMBA PREOCUPACÃO IRACNE, SECRETARIO ESTADO FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO EMPREGO ALARICO ROSÁRIO DECLARA, STESTE CANDIDATO TRABALHADOR IRACNE, BASEBA CORO LIVRO MANUAL AO GOVERNO AUSTRÁLIA. o único que ela mandou a deputada. Mas que não é, orçamento base a FOP passa a especialidade Hamutuk Milauntolo.Rijun Atusito, Nulores em Lima, Dólares Americano. Laurindo Razajaba, Elvira de Corvailu, Bairdetele.